Sheila Carvalho Ladeira, natural de juiz de fora, é uma renomada apresentadora e exímia dançarina brasileira. Sua fama alcançou níveis nacionais, quando se destacou como membro do grupo Eltshan, entre os anos de 1997 e 2005. Desde tenra idade, aos quatro anos, a mineira Sheila já demonstrava seu talento na dança. Ao longo de sua trajetória, ela não só conquistou os palcos com sua habilidade, mas também expandiu sua carreira para outras esferas do entretenimento. Sheila Carvalho é um ícone na cultura brasileira, e sua influência perdura, inspirando novas gerações de artistas e admiradores por todo o país. Obrigado por assistir.